Quem de fato é igual a suano e governou com você, bate no peito... Nós temos um projeto que é trazer uma clínica da família entre o bairro Maria José e o bairro da Luz. Esse é o projeto que nós temos em mente e eu tenho certeza que na fé do nosso Senhor Jesus Cristo Adicinho nós vamos conseguir, se Deus permite, se fidelidade e confiança não se compra, se conquista. E eu sou fiel ao bairro e todos sabem disso. Essa parceria que nós fizemos com o Pozé de Negativos Eletitivo, o Shopping Nova Iguaçu, que não poderia ser construído. É pelo meio ambiente, é pela pedreira. E dali nós fizemos a parceria com o Shopping Nova Iguaçu, para fazer a Praça Vitória, a Praça da Luz. E o Conor da Luz ganhou tudo, olha, está para o moleque na mesma área. Bota a iluminação, está aí, o bairro da Luz, o outro é o maior bairro sem luz, é o bairro da Luz. Música 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 Música